das provocações que faz parte do show eu entendo mas eu só chegava lá e falava meu vamos sair na mão aí e é isso e aí eu vou reagir agora com vocês bater cansa lá eu falei só na minha cabeça tava nossa tudo esperando o jeve direto nosso bagulho feio agora ela está sangrando já que só assim velho só eu sou isso mesmo aí o papai virava pra que o pai é meu treinador né virava pra mim falar para de sorrir cara de mal aí o cara de mal olá pessoal se você não me conhece sou a julie pouca e hoje eu vou fazer um vídeo reagindo sobre a minha coletiva sobre a minha luta se você não me conhece eu sou atleta de boxe e eu estava agora competindo na inglaterra disputando o cinturão eu sou a primeira brasileira a participar desse evento e a primeira a ganhar ele também então eu queria compartilhar isso com vocês e assistir junto com vocês porque até agora não parei não parei um segundo para conseguir ver ali lembrando que eu sou iniciante ainda no boxe eu pratico há 11 meses sou praticante do sandá né pratico sandá desde os meus 17 anos mas aí surgiu uma proposta de estar participando de um torneio de boxe de influencers né que já eu tô lutando aí já faz 11 meses ganhei todas até agora e disputei agora o cinturão e venci então vou assistir aqui com vocês certo é a minha luta ela foi do dia 18 18 no dia 17 agora de novembro de 2023 e eu disputei o cinturão com a vampira e também é um atleta e a gente tava disputando o cinturão e eu não falo muito bem o idioma né mas ele teve as provocações que faz parte do show eu entendo mas eu só chegava lá e falava meu vamos sair na mão aí e é isso e aí eu vou reagir agora com vocês mano é engraçado que todo mundo nesse evento é maior que eu daí eu sim lá não tem 1,67m todo mundo é e aí o tamanho das pernas chamei o tamanho das pernas chamei o tamanho das pernas chama um cara de bunda aí pra mim a mesma cena é maior que esse embutinho ó técnico você viu que minha perninha caralho tamanho das minhas pernas então eu sempre coloco um pé atrás mas não é louca essas lindas entendeu as mina me empurra as mina costa e taca bafo então já foi uma perna atrás não se empurrar é cabeçada não quero eu falei eu apontei pra ela obviamente ela me tem né mas eu apontei para ela e foi assim tirar a botinha foi me lá foi uma plataforma desse tamanho só que aí o pessoal deve pedir para tirar a cara do pai tamanho das minhas pernas ó e tava desidratada aqui passei fome durante três dias eu não tenho nada eu pedi para o meu empresário para produzir para mim e ele falou mano eu não tenho nada que ela foi da frente se vocês entenderem aí comenta aí o que ela disse porque até hoje eu não sei eu tenho muito animada tem bastante para esse game eu queria pegar o monte é que eu não sei se você não tem jeito brasileiro porque assim eu pensei que eu ia lutar com outra adversária porque eu estava casada né com a Barbie 36 que é a Barbie gótica do capeta e ela também lutou no mesmo campeonato que eu tava lutando no outro torneio e aí ela ganhou todas também então a gente ia se enfrentar só que eu não sei porque a bonita não quis lutar comigo esse ano ela falou não quero lutar com a Juli esse ano aí eu disputei o cinturão com essa outra menina que também era de outro torneio então esse aqui é outro torneio não tem nada a ver com o torneio que eu tava competindo mas pela pelos cálculos eu teria que disputar o cinturão junto com a Barbie ou junto com a Vampira né então eu disputei com a Vampira mesmo ganhei o cinturão e em fevereiro eu vou lutar contra a Barbie de qualquer jeito ela não conseguiu fugir de mim não cara de penta gente agora vou falar com essas entrevistas que a gente nem sai quando eles perguntam essas coisas eu eu fico tipo ah eu me como é que eu me descrevo é difícil de vez que é fácil é muita pressão olha eu não boxe é eu sou iniciante mas eu creio bastante mesmo que eu vim de outra modalidade e eu acredito que o meu estilo é único e cada vez mais vou pincor a ele vai ficar cada vez mais persistente e forte o meu empresário falou pra mim assim que quando eu falava as coisas às vezes eu falo as coisas nada a ver né porque mano a gente faz muitas entrevistas lá fora muitas vezes então as perguntas assim e tipo aí quando eu falo uma coisa nada a ver ele traduz outra entendeu aí só vai eu acho que ele deve ter uma resposta foi boa foi tão merda assim é esse cara aqui gente ele é tipo ele é o cara que fala do nas lutas de fc de ele é muito muito fudido esse cara sou fã desse cara qualquer nome dele eu não lembro mas eu sou fã desse cara que esse cara é foda olá as pernas o pai cor e o rosto a mãe nas pernas olha gatinha nossa aqui gente eu tava sem carboidrato já um frio aí a gente foi fazer treinar é raquete na rua porque o hotel era aquele climatizador e aí eu falei ah vamos lá para fora mesmo para com moletom e só vai aqui só para dar uma suadinha mesmo parece um carro tudo ó esse vocês pensa que esse cruzado esse cruzado e esse na costelinha foi que fez eu ganhar a luta velho que você bate embaixo a pessoa lá abre em cima e aí que você pega entendeu olá que vinho como que é louco as minhas transa né fala da força da vigia amanhã aprender joga quadril garante e assim as pessoas pensa que é muito fácil você subir um mundo eu recebo muitas críticas né né mas a fazer o que é ninguém vai falar falar do fraco né né? Mas beleza. E assim, eu recebo muitas críticas, só que as pessoas não entendem, gente, que no ringue é outra ideia, é outra coisa. Você só pode dar opinião de uma coisa se você já fez aquilo. Só quem subiu no ringue sabe a experiência que é, sabe a adrenalina, como atrapalha, como... Não é simplesmente, ah, joga jab direto e o jab direto vai... Não é assim, simplesmente. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse camp, porque tudo que eu treinei, eu consegui reproduzir ele na luta, entendeu? Então, tipo assim, o meu jogo é um jogo diferente. Se todo mundo jogasse o mesmo jogo, ninguém não ia ter uma pessoa melhor que a outra, entendeu? Então, assim, eu sou muito contra-ataque. E aí eu me descobri. E cada luta você vai se descobrindo. A minha luta com a Daniela foi de um jeito, a minha luta com a outra gringa lá foi de um jeito e essa minha luta foi a que eu mais consegui aplicar as técnicas que eu treinei, entendeu? E consegui usar realmente a força. Eu tenho a força. Consegui realmente usar a força, porque não é simplesmente você chegar e ai, você tem que jogar o quadril. Não é, gente. Eu treino o sandá desde os 17 anos e eu consegui pegar esse macete realmente de jogar upper cruzado basicamente agora, entendeu? Então, tipo assim, o bagulho é foda. Não é tão fácil como as pessoas pensam, entendeu? Então, se você aí pensa em julgar e você não pratica, não julga não, mano. Você não tem noção de como é que tá. e é, tá lá, entendeu? Não tem noção de quanto que é que a pessoa, pra subir no ringue, o que que ela se esforce. Então, pense bem antes de você fazer uma crítica. fechou? Vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando. Por favor, tem que respeitar, velho. Eu nem sabia que você... Olha lá, a perna. Toda a dengosa sabe que é bonita sabe que é gostosa não quer... Ok, então o que? Então me ajuda a segurar essa barra que é constante Agora, hein? A viradinha, quase teve um rola nessa parte A gente coloquei, né? O que você tá vendo? Meu, e vou falar pra vocês Dessa luta, diferente das outras lutas eu lutei numa calma, porque assim é uma adrenalina, gente, que atrapalha a adrenalina atrapalha muito a adrenalina faz você cansar muito mais rápido e tipo assim, na hora que eu pisei no ringue eu falei, eu preciso sentir a mão dela eu preciso ver se essa menina tem força porque se ela tiver força fudeu, por quê? Luva 10 Quando você luta profissional antes dos meus outros torneios eu lutei com luva 12 porque era amador essa aí ela foi profissional então a luva era 10 Ah, mas o que significa luva 10? quanto menor for o número da luva mais ela machuca porque menos, né? a almofadinha ela tem lá no profissional você luta com 8 e 10 entendeu? então dessa vez quando eu coloquei a luva eu nunca tinha colocado uma luva 10 assim de cada de corda, né? porque eu treino com luva 10 mas é diferente a luva profissional quando eu coloquei a luva profissional eu falei caraca, meu, é muito fina e aí eu fiz uma bandagem super fina tanto que meu dedo tá até meio roxo porque não tem como você fazer uma bandagem grossa pra proteger os dedos, entendeu? tem que ser uma bandagem mais fina pra ela entrar na luva então eu falei ah, então só vai pra mim eu achei uma delícia eu falei pô, eu sei que eu bato mais forte que ela vai ser top She is undefeated with two wins Hailing from São Paulo, Brasil Introduce Coalha de dentista Boca, Boa, Boa Carinha de topo E aí, gente eu sou toda sorridente, né? tipo, eu sou assim, velho eu sou isso mesmo aí o Popeye virava pra aqui o Popeye é o meu treinador, né? virava pra mim e falava para de sorrir cara de mau aí eu, é cara de mau ó ó ó ó ó ó ó ó aí eu acertei uma nela essa foi fortinha eu vi ela tremer cara dela ficando vermelha já lembrando que eu sou ganhota ó ó ó ó ó ó ó ó ó ela sentiu de novo vai Tom, esquivou cruzadeu na fuça que vai de novo mano, o que eu senti? eu treino muito isso no saco isso é muito estranho, é meio bizarro falar isso, né gente? mas não levem pro outro lado de você esquivar, bater na linha do abdômen e jogar em cima eu sou canhota, dificilmente eu vou lutar contra uma canhota eu sou a única canhota das mulheres nesse evento, entendeu? que eu saiba até agora, eu sou a única canhota então o que acontece? quando eu abaixo, eu bato embaixo mulher sente muito mais na região do abdômen a gente sente muito mais então quando eu bato embaixo na barriga ela abre em cima é onde eu venho com o meu cruzado de... de direita e aí tipo, eu vi que ela tava caindo nesse bait, né? porque eu tava jogando embaixo, ela tava abrindo em cima eu falei, vou... vou apagar ela ó, aí aqui a cara... ó a cara da mulher tava vermelha já aí o papai falava pra mim meu, vai pra cima quando você sentiu ela tontear, vai pra cima eu falei, meu, mas é o cinturão eu não vou arriscar já que eu tô vendo que ela tá cambaleando ela vai cair uma hora tipo, na minha concepção eu falei, pô, ó tem umas quatro rounds aí, meu eu vou... eu sei que eu tenho mais força que ela eu vou... vou derrubar ela na base do... do porrete, é isso e aí eu não ia pra cima, ó eu mantia porque eu não ia arriscar o cinturão ó lá aí eu tentei de novo e não deu certo ela tava tão esperta já de boa, mano essa luta foi tranquila porque... realmente, eu senti muito mais do que da outra vez apesar dele não ter ficado com nenhum roxo mano, eu tenho que mostrar pra vocês como ficou a cara da minha adversária essa aqui, família é a luva 10 olha como ficou o rosto da minha adversária tipo assim, ela postou depois de uns dias, né ela sumiu da internet e postou depois de uns dias olha isso a luva 10 machuca muito e você olha lá e quando ela saiu ela foi pra enfermaria mano, com a cara tipo vermelha com um saco de gelo e uma coisa que eu reparei nela também deve ter machucado também é que quando eu batia ela tava com a boca aberta porque quando você vai bater o ideal é você morder o protetor mano, você vai sair na mão vai trocar porrada você morde o protetor porque se você bater e você levar um golpe com a boca aberta nossa, o maxilar vai pro espaço aí eu tava ali, ó respirando porque bater canso, ó lá nossa, que feio o que foi isso? na minha cabeça eu tava nossa, eu tô esperando jab direto nossa, que bagulho feio aí grudou, grudou tá agora, filha da puta aí o nariz dela tava sangrando já aqui, ó então foi isso nossa, gente porque essa hora aí entendeu? não me julguem eu sou nova no boxe ainda então quando gruda sai essas mãos trocadas aí dá uma raiva e eu gosto de jogar você pensa ah, mas você fica com a guarda aberta eu gosto de jogar a guarda aberta porque o meu jogo é contra ataque se eu ficar com a guarda fechadinha o tempo inteiro ela não vai vir e eu preciso que ela venha pra eu fixar meu pé no chão e machucar tá tontinha direto, direto direto nossa, o nariz dela tava sangrando o nariz dela sujou meu uniforme inteiro inteiro fui com esse uniforme aqui lavado de sangue tô esperando, ó esquivou, esquivou aí eu falei vem, então vem vem, deixa lá vir esquivou, esquivou ó lá, mano não tem erro, velho abdômen e fuça ó lá abdômen e fuça eu tava cansada já, hein aqui era o último áudio mano, eu tava cansado não é por nada não mas eu porque se bater forte essas pessoas pensam que é mano, cansa muito, velho bater cansa mais do que apanhar apanhar é suave você fecha aqui a guarda agora você toma agora bater porra cansa muito aí eu falei vem, vem, vem que um acabou 49 to 46 olha, já vou avisar olha, já vou avisar que os próximos capitos são vergonhosos eu tenho consciência gente desde sempre quando eu parto já vou me explicar porquê é a galera da internet é chata no youtube eu sei que vocês são chatos pra caralho também e a muita galera criticou porque eu eu joguei o cinturão no chão mas é que eu fiquei muito feliz, velho não é a primeira vez que eu faço isso teve uma vez que eu eu fiz deu uma cambalhota no ringue eu fico muito empolgada eu não sei o que acontece acho que eu tenho um distúrbio mental não sei explicar a vocês ó eu vou mostrar pra vocês que eu vou mostrar pra vocês que é de mim, entendeu mas eu mas é porque eu tava feliz e eu feliz eu faço umas coisas meio bizarras não sei explicar muito bem deixa eu achar aqui olha isso olha eu comemorando olha o cara levantou minha mão eu pulei aí o cara mas não era esse vídeo ainda, viu é eu já sabe eu fico muito feliz eu não sei explicar e foi isso, gente tipo e nem ah não é vergonha não é alheio pois é não é alheio não é alheio não é alheio anonimis decision o tamanho da minha dorsal você é louco chamele a julia olha isso deu uma cerrada no ar graças a deus por hoje porque eu joguei o senhor no chão gente fica feliz o dono do evento chegou e falou toma seu cinturão pouca eu fiz a jogu o cinturão no chão Falei, ganhei essa porra! Foi foda. ... 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 O ... ... E aí 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 Isso aqui é emocionante gente Porque aonde eu vim Você é louco fazer o que Tá treinando, tá fazendo o que eu realmente gosto Eu sempre quis trabalhar, trabalhar lutando Só que se andar não dava dinheiro né E eu falei, ah vou continuar aqui que tá me dando grana E é isso Eu vim muito de baixo Então saber que eu Tô conquistando assim É maravilhoso É gratificante Então eu quero agradecer a todo mundo que torceu A todo mundo que mandou uma mensagem de apoio Todo mundo que orou por mim Muito obrigada, vocês estão Vocês não tem noção de como eu tô realizando o meu sonho Tô fazendo o que eu amo finalmente E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo um pouco diferente aí pra vocês Mas não esquece de deixar seu like aí E comentar aí embaixo E me esquece Segue nas redes sociais também Segue o canal da Integral também Meu nome é Julio.poca no TikTok E Julio.poca no Instagram Acompanha a gente lá Que fevereiro tem mais E fevereiro vai ser campeonato aqui em casa Vai ser no Brasil E vai ter outros atletas brasileiros também E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau